E agora eu estou gravando também, então fica registrado. Uma boa noite a todos, quem tiver online. Hoje, de acordo com o que eu acabo de receber através do Facebook, é o dia do músico. Bom, um dia por ano, sendo o dia do músico, é quase tão ridículo quanto o Dia Internacional da Mulher. Eu acho que o Dia Internacional da Mulher devia ser todo dia. Eu acho que a sociedade deveria estar se tornando, e minimamente até está se tornando cada vez mais sadia, não, não é bem isso que eu queria dizer, mas feminina. E eu acho que é isso que ela deveria ser, a sociedade ser mais feminina. Bom, apesar da crítica que eu levei na cara, ontem de manhã, de alguém que me definiu um fanático, simplesmente porque eu amo o Osho de todo o coração, de paixão. Então, claro que eu tenho o maior respeito por um cara que eu não conheço o trabalho dele direito, Wilhelm Reich, que é um homem, um psiquiatra, que o Osho ama profundamente. Que foi literalmente massacrado nos Estados Unidos, através da sexualidade, das coisas que ele descobriu sobre a energia orgônica. Literalmente massacrado. Ele provavelmente morreu enlouquecido na prisão, diz o Osho. Perdeu todos os amigos, era uma época terrível do macartismo. Então, já bastou ser acusado de comunista, acabou, né? Quer dizer, o ser humano realmente é um bicho que não deu certo. Na realidade, graças a Deus, eu sou um saniazen, eu conheço o Osho. Amigo, você que me disse isso ontem na cara, eu sou um fanático, sim. Fã, sabe? Tem gente que é fã do John Lennon, como eu sempre fui, um grande, até amado, né? E eu não tenho reservas, entendo, no meu amor, pela visão de alguém. Como o Osho. Então, eu sou fanático, sim, nesses termos. Eu super curto, sabe? É melhor do que curtir um monte de babaquices aos quais o senhor se dedica. De acreditar em aparições, de... Bom, enfim. Então, hoje é o dia do músico. Parabéns, músico! É, hoje o som desse piano tá bem dia do músico mesmo, legal. Jingle bells, jingle bells. Que eu já comecei a fazer cartão de Natal. Você vê que nós não estamos nem em dezembro, mas o espírito natalino já tá aí. Principalmente porque, atualmente, tudo gira em torno de comércio, né? E de puxar o saco das pessoas pra que compre mais, comprar... Hoje eu comprei um pinheiro de Natal. Pinheiro suposto, não é de verdade, né? Vou dar de presente, praticamente já dei. E tem um pinheirinho de Natal, que já tá o tempo todo, tá o ano inteiro na minha casa, tem um pinheiro de Natal. Artificial, claro. Mas como eu curto Natal, por que só um dia só? Oxo! Se você não estiver integrado, as coisas que você fizer não poderão ter uma real integração. Elas poderão somente ser colocadas superficialmente juntas. E o resultado desse colocar junto será apenas uma unidade mecânica e não uma unidade orgânica. Você pode montar um carro, mas não pode, da mesma maneira, montar uma flor. A flor precisa crescer. Ela tem uma unidade orgânica, uma unidade interior. Ela tem um centro. E o centro vem primeiro, e depois as pétalas. Em uma unidade mecânica, as partes vêm primeiro, e depois o todo. Em uma unidade orgânica, o todo vem primeiro, e depois as partes. Uma pessoa pode escrever poesia sem nenhuma poesia. E outra pode escrever uma história sem nenhum centro. Uma tempestade em um copo d'água. Um conto dito por um idiota, repleto de fúria e barulho, sem nada significar. O significado vem da pessoa, do poeta. Ele não está na poesia. Se o poeta tiver algo transbordando, a poesia se tornará luminosa. Terá brilho, uma sutil unidade. Ela pulsa com a vida. Ela tem um coração, ela palpita. Pode-se ouvir o palpitar do coração. Então ela vive e se desenvolve, e segue se desenvolvendo. É como uma criança que nasce de você. Você pode morrer, mas ela continuará a se desenvolver. A poesia real continuará a se desenvolver, mesmo quando o poeta se for. É assim que um Calidas ou um Shakespeare continuam a viver. A poesia tem algo orgânico em si. Ela não é apenas juntar as partes. E quem editou isso foi a doutora Sergina Mello, que nós tratamos por Purna. Discípula de Oxo, desde 1981, tendo ao longo de vários anos acompanhado o mestre em suas andanças pelo mundo. Notadamente, Oregon, 1982, 84 e 85. Bem como Uruguai, 86. Índia, 87, 88 e 89. Doutora Sergina, querida Purna, você mora no meu coração, rei que mestre. E onde quer que você esteja com o papai do céu, porque você nos deixou este ano, né? De uma maneira até conturbada. Onde quer que você esteja, eu te amo, Purna. Muito obrigado. Foi exatamente isso que em 1987, quando eu falei com você pelo telefone, você em Cabo Frio e eu em São Paulo, totalmente ferrado, complicadíssimo. Você vociferou no telefone. Taza, eu te amo, vem pra cá. Eu fui. E fui pra me ferrar de alguma maneira. Porque você me botou o quê? Pra meditar. E você era dura na queda, não é verdade? Então, tem gente que reclama, mas é assim. E esse é o seu jornal Millennium, de junho de 2005. Porque agora o Millennium existe, acho que tradicionalmente, na internet, né? E aqui ele estava falando do mercado de carbono, do protocolo de Kyoto, da redução de emissões de carbono para reduzir o efeito estufa. Mas, acontece que, aliás, mostrando, inclusive, árvores, num total de 25 árvores, com aproximadamente 40 anos, foram decepadas do centro de São Pedro da Aldeia. Nós estamos cada vez com menos árvores no mundo, porque elas estão sendo arrasadas. Quando eu vim para o interior do estado, eu vim observando, no carro que me trouxe para a Barra Bonita, o quanto hectares, 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 hectares e mais hectares, foram literalmente destruídos para se plantar cana-de-açúcar, 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 porque a senhora, dona de casa, tem que levar os filhos para a escola de automóvel movido a álcool. Eu uso carro movido a álcool. Álcool e gasolina. O meu é flex. Então, é isso. Nós precisamos dizimar a natureza para plantar cana-de-açúcar. É isso que está acontecendo no interior do estado e pelo Brasil inteiro. Nós precisamos dizimar a Amazônia para vender a madeira para o exterior. É isso que está acontecendo. E uma outra coisa que está acontecendo, e não tem nada a ver com agora, você vê que aquilo ali estava acontecendo em 2005, e o que está escrito aqui, da Folha de São Paulo, uma entrevista com Helena Nader, na parte, na Folha de São Paulo, Folha C6, de 19 de abril de 2012, quer dizer, já faz bastante tempo, eu vou me permitir, de qualquer forma, comentar superficialmente ciência e saúde. Só vou falar o tópico. Governo ignora cientistas em debates importantes. Presidente da SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, principal órgão científico do país, diz que o avanço da pesquisa nacional não a tornou influente. E o que ela está querendo dizer é aquilo que eu realmente acho, é aquilo que o Osho deixa claro, que a ciência deveria ser, em última instância, entende? A mola mestra da humanidade. E, cientificamente, ciência no Brasil não tem a ver, se é que tem no mundo. Porque, quando um Albert Einstein é necessário para criar, através da teoria da relatividade, uma bomba atômica, todo mundo vai dar poderes para esse cara, desculpa chamar assim, para esse senhor criar a bomba atômica, que ele estava afim, inclusive, de ajudar os Estados Unidos a acabar com Adolfo Hitler, aquele imbecil. Acontece que, depois de criada a bomba atômica, não havia necessidade de jogá-la, porque o Japão já estava se rendendo. Quando o Albert Einstein tentou, daí, falar com o presidente, senhor presidente, por favor, não jogue a bomba sobre milhares de inocentes, porque o Japão já está, praticamente, se rendendo. Ninguém ouviu o que esse homem que morreu frustrado, Albert Einstein, pode chamar ele de iluminado, agora puxem o saco dele, o quanto vocês quiserem, mas, simplesmente, fato é que ele, no leito de morte, declarou para a imprensa que, quando ele voltar, se ele voltar, ele não quer ser jamais um cientista de novo, mas sim bombeiro. É o que ele gostaria. Bombeiro, claro, que ele devia estar se sentindo tão culpado culpado de ter criado essa mal fadada bomba atômica, porque, depois que se descobre a energia nuclear, claro que todo mundo vai dar suporte para o cara para fins pacíficos, que a energia nuclear pode alimentar São Paulo de eletricidade para o resto da vida, sem que a gente precise pagar, olha só, sem que a gente precise pagar um tostão a energia nuclear aprisionada, não sei onde lá, sem poluir a natureza, pode criar energia elétrica para o resto dos nossos dias, para o resto dos nossos dias, sem custo para nós. Coisa que ninguém quer botar em prática, porque é importante que tenha custo, porque custo tem imposto. Enfim, quando Einstein quis demover o presidente dos Estados Unidos, ninguém ouviu o que esse homem falou, pelo contrário, para mostrar o poder que eles tinham, jogaram duas bombas atômicas descaradamente sobre 200 mil pessoas em Hiroshima e 200 mil pessoas em Nagasaki. Então, hoje é o dia do músico. Viva o músico! E para o músico nada! É! Então como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tim! Bum! Viva! Oxô! Viva o Taza! Viva eu! Viva o Chico Buarque de Holanda! Viva o Gilberto Gil! Viva a Ivete Sangalo! Oba! Parabéns! Viva o músico internacional! Viva o músico! 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 Respeite o trabalho do músico! O trabalho do músico ao vivo! É a vida do músico! Ele precisa ganhar dinheiro! Claro que eu não ganho! Mas ele precisa ganhar dinheiro! Para o seu sustento! E você adora o que eu cantei ontem naquele show que eu dei lá naquele restaurante! Você veio me cumprimentar, me cumprimentar e disse adorei o que você cantou! E digo mais, você é um dos melhores intérpretes da música nacional brasileira e outras! Eu gostei tanto, tanto quando me cantaram, contaram, oh yes baby! I am improvising because I am so gentle! Eu vivo de brisa! Não preciso comer! Mas eu vou dizer para vocês uma história bacana! Quando eu estava num supermercado lá em São Paulo, supermercado Extra! Eu conheci uma cantora sensacional que trabalhava no Extra! Ela cantava sozinha com um tremendo teclado da Yamaha, que simulava som de bateria, som de metais, cordas e tudo! Tudo e ela sozinha, é one girl band, não é one man band, but one woman band! É uma mulher maravilha! A Elaine Correia! E aí eu fui comprei, correndo fui comprar, porque ela estava me dando tanta alegria! Eu desisti de dar aula de meditação ativa numa academia de yoga, onde nunca ninguém vinha para meditar! Porque meditar, sabe, é que nem o nordestino é antes de tudo um forte, meditar é antes de tudo para os fracos! Acho que é o que a turma toda acha, né? E então eu desisti, atravessei a rua e a Elaine Correia estava ali se apresentando! Mas eu não vou continuar, porque a YouTube agora tem um mecanismo que identifica quando eu canto alguma coisa que não me pertence! Vocês acreditam numa coisa dessa? Eles têm isso daí! E se eu continuar cantando a música do Paul McCartney, ele vai ficar invocado! Quer dizer, ele não, porque ele não vai nem ficar sabendo quem é esse cara, o Serginho, o Taza, né? Mas enfim, eles têm maneiras, uma gravação minha já foi proibida na Alemanha, porque eu usei uma canção original dos Beatles numa estação de rádio aí! Enfim, é dessas coisas que acontecem! Ela me perguntou, Elaine Correia, eu falei, eu sou músico, eu fui lá, comprei um vaso de flores para ela, o que custa? E daí, quando eu toquei... Porque ela me pediu no dia seguinte, você não quer tocar alguma coisa? Eu estava com medo, eu primeiro fiz uma técnica de terapia, que depois eu ensino para quem quiser, e eu cantei... Imagine, there's no heaven... Imagine, there's no heaven... It's easy if you try... No hell below us... No hell below us... Above is only sky... Imagine all the people Sharing all the world You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us Bom, enfim And the world will be as one E o mundo vai ser um só E o dono do restaurante veio me cumprimentar e falou A partir de hoje, sempre que você quiser jantar aqui Toque uma canção para nós e jante conosco Falei, pô meu, que genial Bacana mesmo E quando eu comecei a tocar Começou a parar gente É claro E gente de uma idade um pouco mais avançada Porque agora os grandes fãs dos Beatles de toda aquela época São uns coroas de 50, 60 anos Mas eu soube que as crianças também preferem os Beatles Particularmente as crianças que sofrem de síndrome de Down Elas gostam muito dos Beatles E de vez em quando eu ficava assim meio chateado Porque as pessoas não entendem o que o inglês está cantando Tem hora que isso parece um massacre cultural Eu sempre penso E daí, sem autorização de ninguém Eu comecei a inventar de cantar assim O amor É como o som Enaltece Aquece a gente Deixa eu botar mais eco na voz No dia Que o sol começa a brilhar Como o seu olhar Que nunca fere E por aí vai Então, parou gente Os Beatles realmente Ajudam a parar gente Paul McCartney Até hoje na ativa Fazendo Fazendo as coisas Hoje eu trouxe aqui O dia internacional da sorte Então também Para dar sorte Eu trouxe o meu porquinho Cala a boca O que você está fazendo O microfone fazendo É um porquinho De colocar dinheiro aqui Então, por falar em dinheiro Aí eu ia lá Tocava Quando ela parava Para jantar E às vezes Entende o dono do restaurante Uma vez me deu 50 pilas 50 reais Nossa senhora Cara, que delícia Eu que já tinha ganho Tanta grana Fazendo música Ruim Cantando Verdadeiras atrocidades Como eu gosto tanto De você Meu grande amor Eu quero pegar Na sua mão Estou com tanta saudade E a gente tinha que cantar Essas atrocidades Não é uma atrocidade Na realidade é muito bonito Entende? Mas quando uma pessoa ama Para que fazer música? Faça música A respeito de outros temas Quer dizer Quando a pessoa está Admirando alguém Mas não precisa dizer Tão Descaradamente assim E cada vez que eu gravei Assim Imensas baboseiras E de vez em quando De vez em muitas vezes Também até não foi Tanta baboseira Assim não Então Mas teve um dia Que eu fiquei Realmente muito tocado Eu fui tocando There are places I remember I remember I remember Música Também é dos Beatles, eu estou cantando sem permissão legal, eu só estou brincando aqui, falando um pouquinho, na verdade, ninguém me leve a mal não, porque eu não estou querendo usurpar o dinheiro de ninguém, nem nada, mas então eu cantava e daí teve uma hora que foi na hora do almoço que eu fui, teve um dia que ele até me deu um toque, entende que eu deveria esperar e almoçar depois, aí eu comecei a me sentir já usado, aí um pouco depois eu parei, mas antes de ser um pouco abduzado, eu realmente toquei e daqui a pouco um cara com uma aparência muito simples, uma roupa de trabalhador assim, meio malhado, era um sábado, né? Ele colocou em cima do meu piano, veio pertinho, e em cima do piano do cara que eu estava usando, o dela, quatro ou seis moedas de um real ou de cinco reais, eu não sei, eram moedas valiosas, né? Colocou um monte de moeda ali, e sorriu e saiu de perto. E eu fiquei estarecido, porque algumas das gravações mais nojentas, mais, desculpe, mais terríveis que, às vezes eu ganhava 300, 500 reais para gravar algumas coisas assim absolutamente indecentes, né? Como eu gostaria de ver o bumbum da, de não sei o que, da moça, enfim. E eu era obrigado, até um dia que me deu uma paranoia tão forte que eu não consegui continuar gravando, eu pensei que eu ia ter que consultar psiquiatra, porque eu não conseguia cantar, me deu uma paralisia na garganta. E na realidade é simplesmente que eu estava me transformando numa pessoa verdadeira, e eu não podia cantar bosta mais, né? E, é, foi isso, mas eu cheguei a ganhar 500, 600 reais para cantar umas quatro canções assim, das mais indecentes ou cretinas. E teve outras, entende como... Moça, me espere amanhã. E aí o arranjo de orquestra foi meu, né? Moça, Moça, eu te prometo, Eu me viro do avesso Só pra te abraçar Moça, Sei que já não é pura Teu passado é tão forte Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça, 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 eu te prometo Eu me viro do avesso Tudo em suas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero me embolar Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Viver de amor De amor me perder Isso faz algum tempo que foi gravado, né? E foi gravado por um amigo chamado Vanderlei Que ficou conhecido como Vando E ele nos deixou há dois anos atrás, eu acho, né? Foi lá pra Papai do Céu, onde quer que seja, né? E eu nunca tinha dado muito, muito valor a essa música E a nível de cantar, nunca me preocupei, entende? Como outra do mesmo disco Nega 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 de orquestra, ficaram legais, eu era muito vagabundo, terrível, eu era muito relapso para escrever, eu não gosto de escrever, então não gostava de escrever música, mas tinha que ser escrito, porque você tinha que passar para pistões e metais e cordas para escrever, mas a comparação com o senhor, meu pai, que eu nunca chegarei nem perto do que ele era competente para escrever e reger a orquestra da maneira como ele escrevia, e ele não se considerava compositor, ele considerava que eu fosse, ele tinha, meu pai tinha razão, você tem razão até hoje, meu pai, onde quer que você esteja, e uma outra coisa que meu velho foi responsável pelo arranjo e pela contratação de um cara que depois nos deixou e a gente não sabe mais onde ele anda, não tem importância, sensações, nada mais do que sensações, tentando esquecer meus sentimentos de amor, sensações, tentando esquecer meus sentimentos de amor, sensações, tentando esquecer meus sentimentos de amor, sensações, impossíveis no crime, sensações, tentando esquecer meus sentimentos de amor, sensações, tentando esquecer meus sentimentos de amor e! E sentimentos que nunca terão de novo na minha vida Sentimento Então o nome dele é Maurício, ficou conhecido como Maurice Albert. Aí eu toquei com ele violão e guitarra e cantamos juntos. E depois ele nos deixou, foi para os Estados Unidos, tornar-se um milionário da música e da grana também. Legal, legal mesmo. E gostei, depois de visitá-lo em Hollywood, ele gravou um novo disco, chamou meu pai para gravar e eu fiz fotografias e tal. Fui criticado pelo tipo de fotografia que fiz. Não interessa, eu acho que eu nasci para ser criticado de vez em quando. Cada vez que alguém faz coisas diferentes, existe uma tendência das pessoas a tecerem críticas, porque ninguém aceita grandes modificações. Eu estou curtindo aqui umas plantas que eu não tinha notado o quanto elas cresceram. Eu deixei aí alguns dias uns... Eu não sei se eu coloquei feijões na terra junto com uma planta e de repente... Não sei o que foi que eu fiz, mas tem umas plantas aqui. Não dá para vocês verem, mas agora dá, né? Devia colocar de uma maneira mais verde, que era o verde. Está faltando a minha amiga Valéria Sanata, que falou para colocar coisas verdes aqui no quarto. E aí há três anos atrás... É que eu nunca lembro das letras que eu faço. Lembrando do Feelings, porque o Feelings diz... Diz, entende... Olha, eu acho assim uma chatice ter sido abandonado por você, garota. Eu acho muito desagradável. Eu tenho muitos sentimentos... Sensações, né? Quer dizer, sentimentos por você e eu até gostaria de não ter te conhecido de tanto que estou sofrendo. Eu sei que é assim que a gente se sente, embora pareça meio ingratidão da parte da gente. Quando a gente está ferrado de paixão negativada. Alguém no Messenger mandando... Ah, Dark China, oi! Aí... Aí tem uma... Uma diferença. Quando eu mando o som daqui pela Ustream, Ele leva às vezes um ou dois minutos para chegar na casa da pessoa ou três. Então, no momento em que eu estou falando aqui, a Dark China em casa está ouvindo ainda eu cantar Feelings. Mas, enfim... Eu achei que eu devia fazer, então, Sensations, em vez de uma música depressiva falando que eu estou chorando de... Pelo fato de ter sido abandonado por alguém. Eu resolvi fazer Sensations, que eu nunca lembro da letra, né? Que é o quanto é legal você estar com uma sensação positiva com relação a uma pessoa, em que vocês dois crescem de amor. Sensations... Sensations... Every now and then I have sensations... Every now and then I celebration... Cause our love is deeply installed inside... Cause our love is deeply installed inside... Sensations... Everything is easy and with comfort... Celebrating body, mind and soul... And together we are raising sky... Então, eu acho legal. Eu estou tentando acessar o Facebook, porque eu tenho um local que eu já devia ter feito... Para avisar uma série de pessoas que eu estou fazendo música ao vivo e estou gravando também. Um pouco de paciência aí que eu já... Nossos comerciais, por favor, não tem comercial aí? Alguém pode criar um? O Facebook fala sério, é um tremendo instrumento, não é verdade? Tremendo instrumento. Hoje é dia do músico. Vai enrolando aí, porque eu preciso acessar o Facebook. Mas se alguém precisar fazer xixi, pode aproveitar. Achei a programação Rádio Tasa, então eu até... Eu até posso explicar para as pessoas da Facebook, entende? Que eu estou aqui... Música ao vivo em estudo. Me ajudem a estudar música. No dia do músico. www.ustream.tv barra channel barra rádio Taza sim Taza ustream.tv rádio Taza pronto agora coloquei lá sabe por que eu estou fazendo questão também de insistir? Que tem um outro link ali que diversas e diversas pessoas recebem uma mensaginha que eu mando tinha um negro considerado um gênio e ele tem uma carreira uma carreira incrível eu não vou conseguir lembrar da letra toda mas eu acho esse um clássico e quem sabe a Maria do Chile tenha tempo para entrar na Facebook para me ouvir e eu agradeço a Dak China e quem mais estiver eles dizem rádio Taza rádio Taza rádio Taza rádio Taza rádio Taza rádio Taza I hear your voice and I come to you I have no choice So what else can I do? What else can I do? They say Ruby or like a flame Nobody else to blame And that I should beware But I don't care You thrill me so I only know Ruby it's you I don't care Até eu gostei dessa. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar, moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. A coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, ai, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste, hein? Ah, ai, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo todinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. E estava sem vintém, mas arriscou, logo se estrepou. Chapeuzinho de maior, ouviu buzina e não parou. Mas, lobo mau insiste e faz cara de triste. Mas, chapéuzinho ouviu, os conselhos estúpidos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só, que senão tá ferrado. Logo, lobo, canta, pede, promete tudo até amor. E diz que fraco de lobo é ver um chapéuzinho de maior. Chapeuzinho, percebeu, que lobo mau logo se derreteu, pra ver vocês que lobo também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, chapéuzinho agora atrás, um lobo na coleira, que não janta nunca mais. Nem ela... Não, mas também é muita punição, não janta nunca mais, mas nem ela... Não, prender um ser humano a tal ponto também é um negócio, né? Olha, verde que te quero verde. Veja só. E eu tô vendo na internet, tá muito mais verde na internet do que tá verde aqui, olha só. Fazer toda uma magia, né? Quan Yin, tem uma estátua de Quan Yin aqui, olha, a estátua de Quan Yin. Quan Yin é a Iemanjá dos chineses, né? E aí Balança toda panda. Balança, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração. Balança os cabelos seus, balança cai, mas não cai, e se cair vai caindo, caindo direto nos braços meus. Balança é a Iemanjá dos chineses, né? Menino que vai na feira, vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar Madrugada vai sentindo frio, e se o cesto não voltar vazio A mãe arranja o outro pra laranja, esse filho tem que se apanhar A laranja, laranja, laranja doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor Lá no morro a turma acorda cedo, é só trabalhar Comida é pouca e muita roupa que a cidade manda pra lavar De madrugada esse menino vai a feira tentando encontrar Um jeito de poder viver, é crescer e a vida melhorar Comprar laranja doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor Que ainda dou uma de quebra pro senhor Amor 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 bobagem que a gente não explica Bahia, terra que a gente não explica Ouve o meu lamento, na desesperança Eu não conheço a Baixa do Sapateiro, eu preciso ir lá Eu preciso ir lá pra ver como é que é, porque eu não conheço a Bahia também Posso cantar da Bahia porque alguma coisa me toca o coração Mas eu não conheço a Bahia, conheço de ver passar outro dia De avião por cima dela ali, Salvador Não deixou de ser emocionante saber, olha lá, aí embaixo é Salvador Eu tava sozinho, então eu fico falando olha lá pra mim mesmo Olha lá, Salvador Não deu pra ver nada, mas enfim, é Salvador Bom, o seguinte, eu comecei às nove horas São cinco para as dez Eu agradeço De coração a presença de vocês aqui Me ajudando a estudar música Você que está online Você que está assistindo a gravação a hora que for Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Então Isso foi dos Beatles, né, não sei, Paul McCartney deve ter dito aqui No final, todo o amor que você oferece Volta pra você Aum 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 Amém. 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 Que legal. Que legal. Muito obrigado. Que legal. Muito bom. Eu ainda vou deixar músicas da Rádio Tasa tocando. Ok? Obrigado.